A sociedade civil começa a se mobilizar para uma guerra contra um velho inimigo. O número de brasileiros que não têm o que comer voltou a aumentar e o país aparece de novo no mapa da fome da ONU. Enquanto mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, o país desperdiça oito vezes a quantidade necessária para alimentar quem não tem o que comer. Essa realidade motivou a criação do movimento Pacto contra a Fome, que busca agregar iniciativas da sociedade civil. Nós atuamos por meio de articulação, inteligência estratégica e reconhecimento de boas práticas para viabilizar soluções entre os setores privados, governo, instituições do terceiro setor e sociedade civil para realizar essa mudança estrutural nos temas da fome e redução de desperdícios. Nesta sexta-feira, o projeto, em colaboração com a Unesco, premiou iniciativas de combate à fome no país, como esta de Porto Velho, em Rondônia. É uma comunidade que se originou ao redor do lixão já há muito tempo e agora está num processo de encerramento do lixão. Hoje nós temos 15 famílias cadastradas para trabalhar na seleção das doações, na lavagem e na montagem do feirão, que é o que acontece todo sábado à tarde. Com um clique no celular, quem encomenda comida neste aplicativo de entrega de refeição pode ajudar a encher o prato de quem não tem o que comer. Mais de 30 milhões de reais já foram doados pelos clientes e repassados a ONGs. Eu acho que as empresas de sucesso têm que devolver para a sociedade também mais do que gerar valor além dos negócios. Então a gente encontrou na nossa plataforma uma forma de conectar. Muitas vezes as pessoas querem fazer doação e não sabem bem como. Enfim, a gente encontrou ali uma maneira fácil e simples de colocar o nosso aplicativo a serviço da sociedade. Mas a fome resiste. É uma realidade que está em cada esquina, em todo o país e no dia a dia de Laude Cleia. O que a senhora comeu hoje? Nada, né? Porque bloquearam a minha bolsa e até agora nem compro eu pude fazer. O que a senhora vai comer amanhã? Nada. Em 2004, 9,5% da população viviam em insegurança alimentar grave. Em 2013, esse percentual caiu para 4,2% e o país saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Mas voltou no ano passado. Atualmente, 15,5% dos brasileiros vivem sem acesso à comida. O flagelo da fome hoje ameaça também o amanhã. Mais de 18% das famílias com crianças menores de 10 anos não tem o que comer. E criança que não come não tem saúde. Não consegue aprender. É a miséria do presente impedindo a riqueza do futuro. A gente precisa compreender que se a gente não é capaz, como sociedade, de resolver a fome, a gente não vai resolver nenhum outro problema. A gente não vai resolver nenhum outro problema.